Ótica Ipanema é uma ótica de primeiro mundo para todo mundo e é de longe. A número 1. Afinal de contas, eles estão no mercado há mais de 35 anos. São 35 lojas e todos os endereços você confere no site oticasipanema.com.br. Hoje nós estamos gravando aqui na linda loja de Sumaré, que fica bem no centro da cidade, na avenida 7 de setembro. Separei peças lindíssimas com excelentes preços. Você sabe que a Autica Ipanema oferece um ótimo custo-benefício nas linhas exclusivas. Tem os solares, as principais tendências, tem vários estilos, solares masculinos, femininos. A partir de R$ 50,00 o preço está excelente. Precisa trocar os seus óculos? Na Ipanema você compra óculos completo com lentes anti-reflexo a partir de R$ 99,90. Óculos multifocal também com lentes anti-reflexo a partir de R$ 139,00. E a Ipanema aqui de Sumaré também tem o selo de garantia do melhor preço nas melhores grifes. Tem Ray-Ban, solares lindíssimos. O aviador Ray-Ban a partir de R$ 399,90. E você parcela suas compras em até 15 vezes no cartão de crédito das óticas Ipanema. Tem a linha Oakley também, que é uma linha mais jovem, moderna. Tem os solares espelhados que estão super em alta. Oakley a partir de R$ 420,00. Carolina Herrera com armações lindas. Tem os solares também. Carolina Herrera a partir de R$ 550,00. E tudo isso com aquele atendimento especial que é a marca registrada das óticas Ipanema. São profissionais experientes, qualificados, que vão lhe atender muito bem. A loja de Sumaré no centro da cidade, aqui na Avenida 7 de Setembro, número 41. O telefone dessa loja é o 19 3828 2447. E todos os endereços você confere no site óticasipanema.com.br. São 35 lojas, uma empresa que está no mercado há mais de 35 anos. Ótica Ipanema, de longe. A número 1, uma ótica de primeiro mundo para todo mundo.